E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Boa noite, batalha da aldeia. Mais uma vez, certo? Maria MC, que antigamente nas rodas era um termo machista. É muito foda ver que a Maria MC tem a lutante racista, que é o MC que faz rima. Eu não sou Maria, vai com as outras, tenho minhas próprias conquistas. E hoje a terceira Maria vai ser a primeira da lista. Então eu vou riscar, sim, arriscar, mas sem ser uma rascaeta, porque aumento o gol na caixa, aumento a 10 e a faixa, também dou caneta. Se você quiser, eu faço tudo o que você faz, faço o gol na treta. E como Leandro e Damião, você vai tomar um doce de lambreta. Na verdade, não, que você vai pra escopeta. No fim de tudo, se tem uma guerra, eu vou acionar a ponta da caneta. Só que parceiro, você não entendeu? Realmente vem falar de Maria. Vou explicar, era termo machista, só que eu mudei isso hoje em dia. Por isso mesmo que eu tô aqui, mostrar e representar todas as minas. Mostra que não é Maria MC, é Maria MC que vem mandar a rima. Por isso mesmo, parceiro, realmente, as palavras são suas. Existem as três Marias lá no céu e pra te ganhar eu não vou usar as outras duas. É melhor você usar sua rima e usa ela agora. Tem Maria MC que vem pra mandar rima, o JP pra mandar embora. Você chora, por isso que ele apavora. Isso aqui não é um carnaval, mas toda vez que rima o J alegora. Não é carnaval, mas na verdade eu aconselho. Não é carnaval, só que eu vou atirar e na minha frente você vai dançar frevo. Pra você entender, parceiro, realmente, tentaram me calar. Você pode até me mandar embora, mas é igual fumaça. Eu sumo, só que eu vou voltar. Pode voltar, por isso que pra mim você é comum. Realmente some igual fumaça e quando volta é sem peso nenhum. Fumaça não pesa, amigo, eu não vou dançar frevo. Eu posso até dançar break, não conto com sorte, não conto com trevo. É impossível ter água, parceiro, evapora e sobe com o calor. Por isso mesmo que aqui eu me atrevo e na batida eu entrego o meu amor. Só que você não entendeu, subiu com o calor. E pra você hoje é tarde, quando for descer e voltar a fumaça, ela vai voltar em formato de tempestade. Que tempestade, por isso toma no cu. Só que agora, mando você para norte, para leste ou para sul. É tipo um papu, é tipo um badu, por isso que agora você arruma treta. Você quer falar de tempestade, rima no constro, pantera preta. E eu sou a pantera negra, a onça é a responsa que vai nessa caça. Por isso que aqui na rima se atreva. Só que parceiro, realmente, a rima não interfere. Hoje eu vou caçar o pantera negra e a onça vai voltar vestindo sua pele. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like e deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar. Rapaziada, o YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu não vou maltratar os animais. Sim, toda vez curtida, eu vou ser inteligente. Sabe por que tem que respeitar que eu estou em alta patente? Cada punch em minha é muito mais potente. Porque M-Charlie é diferente dos iguais. Você é igual e diferente de mim. Diferente de você. Porque eu não quero ser um igual a você. Eu quero ser melhor do que você. Isso que você não consegue entender, absorver, absorver. Mas tudo bem que eu sou um MC. Aqui na batalha eu vim te obstruir. Eu sou um artista, isso que eu entendi. Eu não sou um animal porque eu vim abstrair. Por isso que eu falo que eu sempre vou ter futuro. Sério que você tá falando logo essa merda? Quando se trata de rima, certeza que eu seguro. Abriu a boca pra falar que é artista? Por isso que eu fico falando é desenvolvimento. Fala que é artista, não para o artista. E se fardado que quer acabar com o movimento. Por isso minha rima aqui é louca. E por esse motivo, se o assunto é rima, Sua rima tá pouca. Você só fala merda, merda, merda. A sua rima é tosca. Você só fala merda, merda. Acho que é você que tá cagando pela boca. Eu falo do meu ataque para poder responder. Eu só falo merda, merda. Quem me ganhou o primeiro round falando de bosta foi você. Por isso que eu falo que você não tem propósito. Tá te faltando o ódio. Você não vai perder pra mim. Sempre parece o contraditório. Rima aqui é boa, você é rédea. Na verdade você é comédia. Você que me ganha falando de bosta. Soldado ruim só ganha com a minha estratégia. Isso que é foda. Na verdade, rima aqui é boa. Negão faço som. Eu sou um músico, aumento o tom. Eu vou te mostrar pra você. Quanto de noite eu tenho o dom. Não, não. Eu tenho o tipo de cara que infelizmente não vai chegar na final. Eu sou estratégico tipo Alexandre Grande. Dominando todas as rodas cultural. Então, por isso que eu te falo da ideia. Por isso que eu te falo que eu não vou desejar sorte. Quando tá batido eu só tô falando de vida. Quando você fala de guerra nós só lembra da morte. Precisa de grito. Eu tenho um gabarito. Eu vou fazer tu cair. Nós tá aqui em Barueri. Fazendo rap todo dia, mano. Eu tô te amassando. Você tá igual com a torcida do São Paulo. Faz silêncio até quando tá ganhando. E se for oito por um, oito ou quatro por quatro. Eu não sei. Mas nessa batalha eu vim fazer o assassinato. E é por isso que você não aguenta na linha de soco. Realmente me ganho em casa. Eu busco na sua porque vale o dobro. Vale o dobro. Pra mim vale o triplo. Sabe que eu tô de acordo. Te fechei no ciclo. Eu nunca fui São Paulino. Mas penso pra frente. E mesmo eu não sendo. Eu sempre fui independente. Da baixada. Viva você. Tamo na estrada. Na caminhada. E hoje você não arruma nada. Porque passou a primeira. É a segunda temporada. Então hoje avisa pro Nel. Segunda tem porrada. Tem porrada. Tem porrada. Eu tô ciente. Você falou pra mim que era São Paulo. Porque você é independente. Eu tô com a bala no pente. Eu vou levar o troféu. Eu não sou gavião. Eu não sou do Corinthians. Mas ao rap eu sou fiel. Onde você é de outra cidade. Aí você tá usando a geografia daqui pra falar a verdade. Mas ele falou que ele é gavião. Só que não é modalidade. Os gaviões são da fiel. Os urubus é falsidade. Por isso que você desperdiça. Já que tu me chamou de urubu. Esse é o primeiro que eu levo a carniça. Eu sou penta. Você não aguenta. É uma pena que essa carne podre não me alimenta. Essa carne podre não te alimenta. Porque não é feita na sua barriga. É na sua mente que ela sustenta. Ele falou que aqui nesse palco. Que tubarão vai virar carniça. O teu time ganhou o roubado do meu. E hoje eu vim fazer justiça. Cala sua boca. Porque você é um infeliz. Você não ouviu o DK47. Jogador não troca blusa ao juiz. Vou te matar. Já que você não gostou do meu resultado. Vai reclamar no VAR. Você não fala a verdade. Então eu vou te dar um cartão vermelho. Pela tua falta de criatividade. É agora que você tá perdendo. Tá ligado? Você fica no quase. Sabe que eu sou inteligente. Vai perder pro Johnny. Que tem 300 gente. Tá balançando aqui no repente. A blusa é o que? É o que eu achei pela frente. Quer falar aqui do meu traje. Vai ficar no quase. Tá achando que passar de fase. Acabou contigo. Sem caô. Quer falar do tanque. Uma batalha que você nunca pisou. É. Já pisei sim. E você não lembra? Eu rimei com o choice. Mas o Jota te desmembra. Não é o The Voice. Mas eu chego aqui na rima. Você tá reclamando. Porque você não tem a ginga. Isso é um rap. Eu faço na hora. É um bom rap. Você decora. É break, gafrite. É dança. É linis. E você não dança. A culpa não é minha. É claro que eu danço. Você que não tá pegando a visão. Fala que eu não danço. Eu mando um passinho. E você vai me ver dançando. Lá em cima do seu caixão. Foi uma rima só. Você falou do choice. Mas você vai se fuder. Você foi no tanque. Você batalhou com o choice. Mas até o pai dele tem mais visão do que você. Eu lembro o que você falou. Vou voltar a rimar. Porque essa geração ainda faz a rima rara. Passou cinco anos e seis anos. E o Johnny só consegue mandar rima da família de outros caras. O que você mudou? Ainda é o mesmo. O que você mudou? Você tá no jogo. Foda-se se vou. Você é o pai do choice. Não é o nego drama. Mas eu vou tacar fogo. Foda-se-se-cata-fogo. Mate, mole, bate novo. Ah, tá dando onda. Foi tacar. Ficou preso no micro-onda. Aê. Três, dois, um. E ele é o enxame. Divertido batalhar com o Johnny. Por isso que não vai ter vexame. Eu sou Gabriel Medina quando eu faço a rima. Você surfa em micro-onda. Já eu surfa em tsunami. Ah, vai fumar o pipe. Você tá querendo mesmo o essufar do hype. Porque você é um idiota. O Orochi tá sentindo o cheiro da sua derrota. Lá, dois, idiota. Aí, cara que eu tô com um profano. Mano, tá suave porque eu já tô insano. Sua rima é velha no semblante. E tá mais antiga do que o voo do almirante. Eu começo arrancando a cabeça de que é prepotente. Vou ensinar você como faz ataque decente. Já que você não sabe o que é ritmo e poesia. Você é o contrário, otário e hipocrisia. Sua pocaria é isso que você fala. Por isso hoje eu te mostro como que eu te meto bala. Ai, meu irmão, sou preto igual T'Challa. Tu arranca a sua cabeça e você vai morar em Valhalla. Sem vontade. Vou te explicar porque você sabe que eu sou em Miss H a cidade. Não tem problema, representa a minha cidade. Valhalla, porque eu sempre fui um guerreiro de verdade. Tchê não vai ter medo que eu tô te matando, né? Porque você sabe que eu sou do café. Eu perdi pro Johnny. Mas fazer o quê? Se na última que cê veio, cê perdeu pro JP. Pode crer. Vou fazer a rima e eu não vou me exceder. É a última vez que eu vim, perdi pro JP. Cê vai gozar com o pau dos outros, eu nunca perdi pro Daupre. Eu não entendi o que ele fala no microfone. Não gozei com o pau de ninguém, então seja sujeito homem. Até porque eu não passei fome. Foi ele que tava batendo o primeiro lá com a Pugione. Ih, a rima é rara. Esqueceu de novo, ele lembrou do salto do cara. Você não vai ganhar o troféu. Tá pensando no saco, não é do Papai Noel. Eu tô te explicar que eu não tenho dó. Eu já pensei num saco plástico que tinha uns B.O. Mas tudo bem que eu não sou moleque. Larguei uns sacos cheios de B.O. E decidi vir fazer rap. É, você decidiu vir fazer rap. Só que essa, na verdade, nunca foi sua profissão. Olha pro céu que com Deus eu tenho comunhão. Pra levar esse saco de lixo, tá faltando caminhão. Você vai ter que entender essa parada. Fala que não é minha profissão, mas você vai levar porrada. Ah, pra mim tá tudo bem na improvisada. É minha profissão sim, só não tenho carteira assinada. Tudo bem, assim você não tá arrumando nada também. Por isso na batalha eu vim pra matar o droppé. Depois daqui você vai assinar seu CLT. Vou assinar o CLT e assinar o assassinato. Que hoje eu vou matar esse emissipato. Até porque eu não cometo engano. Só vai ser minha profissão quando a FMS tiver me pagando. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.